Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Dois homens foram presos em ação realizada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira em Barros Ribeiro. A Operação CAPTES abordou os criminosos na estrada que liga o município a TAPES. Os presos foram identificados apenas pelas iniciais MALR e IPG. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Barros Ribeiro, que agiu com cinco policiais. E o motociclista ficou ferido em um assistente de trânsito na manhã desta terça-feira no cruzamento das ruas Soledade e Monte Negro, no bairro Viegas. A colisão envolveu o motociclista e o micro-ônibus escolar. Uma unidade da SAMU atendeu a ocorrência. Com impacto, a motocicleta foi parada embaixo do veículo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.